Com o número regimental, com a minha presença, a presença dos deputados Marquinhos e Mauro Tramonte, abrimos, declaro aberta a quinta reunião ordinária da Comissão de Cultura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, apertando o comando registrar a presença. Muito bem. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Matéria recebida e designação de relator, o presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei nº 942, nº 1º turno, 1466, nº 1º turno, 368, 2015, nº 1º turno, 3436, 2016, nº 1º turno, e 5105, 2018, nº 1º turno, deputado Bosco. Projeto de lei nº 43, 28, 17, nº 1º turno, deputado Ione Pinheiro. Projeto de lei nº 465, 8, 17, nº 1º turno, deputado Marquinho Lemos. Projeto de lei nº 15, 08, 2015, nº 1º turno, deputado Mauro Tramonte. Projeto de lei nº 13, 08, 2015, nº 1º turno, e 5, 2, 20, 2018, em turno único. Deputado professor Wendel Mesquita. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimentos em pauta. Ok. É o requerimento 253, turno único. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura pedido de providências com vistas à apresentação de vídeos, com campanha educativa e planos emergenciais para os visitantes dos espaços culturais. Deputada Ione Pinheiro. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, aprovado. Vou passar, então, a presidência do deputado Marquinhos, para que são requerimentos de minha autoria. Requerimento 457, 2019, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações ao doutor Valmô de Oliveira de Azevedo, a ser bispo metropolitano de Belo Horizonte, pelos 15 anos de episcopado à frente da arquidiocese de Belo Horizonte, a serviço do povo mineiro, guiando pelo caminho da fé e do bem comum. autor, deputado professor Wendel Mesquita. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 462, 2019, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações a Dom Giovanni Luiz da Silva, bispo auxiliar da arquidiocese de Belo Horizonte, pelos dois anos de ordenação episcopal, celebrados em 25 de março de 2019. Autor, deputado professor Wendel Mesquita. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a presidência ao nosso deputado professor Wendel Mesquita. Requerimento 505, 2019, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o grupo de capoeira Meia Lua pelo transcurso do seu 57º aniversário e pelos serviços prestados à cultura de Minas Gerais. Autor, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento... Vamos passar, então, aqui para a terceira fase. Da ordem do DIC, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, o requerimento... Vou passar, então, a presidência aqui para o nosso deputado Marquinho. Excelente senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, do regimento interno, seja realizado a audiência pública para debater o projeto de lei número 500 de 2019, que dispõe sobre a revogação da lei 22.944, de 15 de 6 de 2018, que institui o Sistema Estadual de Cultura. O Sistema de Financiamento da Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva, e dá outras providências. Saúde das Comissões, 3 de abril de 2019. Deputado professor Enda Mesquita. Os deputados... Tem votação que eu vou encaminhar. Em votação. Em votação. Para encaminhar, deputado, só que justificando, aquele projeto que foi apresentado na casa, que extingue a lei de incentivo estadual da cultura, é um projeto do Coronel Sandro, que está realmente criando uma enorme polêmica no estado de Minas Gerais, porque os artistas estão desesperados, uma vez que é apresentado nessa casa um projeto que extingue a lei de incentivo. Então, eu acho fundamental e importantíssimo o nosso debate aqui, através da audiência pública. E eu quero sugerir aqui, como autor do requerimento e na condição de presidente nessa sessão, quero sugerir a data do dia 7 de maio, eu queria pedir à comissão, à assessoria, se o plenário Zé de Alencar está livre na data do dia 7 de maio, às 19 horas, porque os artistas sempre pedem para que a gente faça durante a noite, na terça-feira, é possível? Então, fica aqui... Fica como proposta, então, como sugestão, o dia 7 de maio, terça-feira, que foi a data solicitada pela categoria, pelo SATED. Então, fica essa sugestão, mas é só esse encaminhamento, deputado. Então, em votação, o requerimento do deputado, professor Endel Mesquita, os deputados que aprovam, permaneça como estão, aprovado. Muito bem, continuando aqui na nossa presidência. Requerimento em comissão 1062, excelentíssimo senhor presidente, a deputada que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, seja encaminhado ao Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico Nacional e Fã, pedido de providências para que dê celeridade ao processo de registro em andamento do Círculo de Tradição Familiar, objeto do processo, tal número aqui, não vou... 01-400-450-01-227-2005-62, uma vez que a fase de instrução técnica do procedimento de registro completará 14 anos, em setembro de 2019. Deputada Ione Pinheiro, vou colocar já em votação. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam, aprovado. Indago aos deputados e às deputadas, no caso aqui os deputados, se há mais alguma matéria a ser apresentada nessa fase, sem mais... Assim, Marquinhos. Desculpe. Senhor presidente da Comissão de Cultura, e aqui hoje, representando a presidência, nosso deputado, o professor Wendel, quero apresentar aqui o requerimento. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, no termo do artigo 100, para o 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os desmontes da rádio em confidência. Muito bom, Marquinhos. Meus parabéns. Vou aqui apresentar primeiro, fazer a leitura. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, no regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os desmontes da rádio em confidência, sala das comissões, deputado Marquinhos Lemos, em votação. Para encaminhar, deputado, quero aqui parabenizá-lo, que realmente é um requerimento fundamental. O deputado Mauro Tramonte já tem feito essa defesa, já recebi várias mensagens de amigos, que são locutores lá da rádio, parabenizando o deputado Mauro Tramonte pela construção que tem feito. E quero parabenizar a vossa excelência, e pode contar conosco, que estaremos juntos nessa audiência. já fomos solicitados várias vezes também para interferir. Então, veio em boa hora, meus parabéns, e conta conosco, membros dessa comissão. Senhor presidente, eu gostaria de mencionar também, o Marquinhos está fazendo uma coisa certa, porque a rádio em confidência recebia um milhão e meio de reais por ano. Hoje passa-se a receber 70 mil reais por ano, ou seja, divide 70 mil, 70 e poucos mil, por 12 meses, que dá 6 mil e poucos reais, deputado Marquinhos, é mais isso mesmo. Como é que sobrevive uma rádio desse jeito? É impossível, é uma rádio que tem história, que era chamada a rádio gigante de Minas Gerais, é uma coisa que tem história, que tem o informativo do Estado. Então, eu não me vejo em outra situação, a não ser participar dessa audiência, cobrar do governo do Estado, para que isso mude, e mude urgentemente, porque ali tem profissionais bons, qualificados, e essa rádio tem que continuar. Parabéns, Marquinhos. Muito bem. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, o deputado Mauro Tramon, o deputado Marquinhos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. Muito bom o requerimento. Obrigado.